Olá malta, sejam muito bem vindos a mais um vlog e vocês pelo título já viram. Sim, vamos estar a falar sobre a EA, vamos estar a falar sobre o FIFA 21, mas uma coisa é certa, a EA parece que está um bocadinho sob fogo e é assim, todos nós, opá, eu gosto, eu jogo FIFA, azigo com FIFA, falo sempre a mesma coisa, acabo de comprar o FIFA, mas isto, espero que seja um abro-olhos, sinceramente, porque é assim, a EA, Electronic Arts, tem várias franquias, mas a franquia que até hoje lhe dá milhões, malta, milhões, é a sílaba FIFA, estão a perceber? Então, parece que recentemente, recentemente sim, porque isto foi no dia 16 de Março, deixei-me aqui vos mostrar, este senhor, Scudsy Stevie, eu acho que é um streamer, não tenho a certeza, da Twitch, ele colocou isto no Twitter, ele montou a equipa dele, eu não sei se consigo ver, ok, ele montou esta equipa, a equipa de sonho, opá, porque é assim, Ultimate Team, que, supostamente, todas as pessoas querem ter a sua equipa, vão perceber? E a ideia dele, a ideia dele foi, You claim that everyone can get all players, vocês dizem que todos os players podem ter a melhor equipa sem gastar, without spending money in the game, sem gastar, nenhum dinheiro no jogo, então, here is my dream team, esta é a minha equipa de sonho, são 100 milhões de coins, team, So, this is it, Archibald, se isto é para vocês, como é que é dizer, justo, não é? Porque, Are my options according to you? Porque as minhas, tenho opções, fora de, fora de, apá, que, ai, O que ele quer dizer, caralho, foda-se, o que ele quer dizer, é que é assim, o que a EA diz, defende, ele vai contra isso, vamos ver, pronto, Ah, apá, ele faz aqui, um, um historial, digamos assim, este, este bacano, que, para, tu, porque isto, depois há várias maneiras, tens 3 maneiras de conseguir esta tua equipa, Primeira, assumindo que, tens que ganhar, que ganhas, em média, 1500 coins, por moeda, é pá, por jogo, desculpa, eu não ganho tanto, eu não ganho tanto, ah, então, estamos a falar, ah, são mais, 66,666 jogos, isto dá, a cada jogo, que são, cerca de, 20 minutos, não é? Cada jogo, são, simplesmente, 22 mil horas, de gameplay, em, 916 dias, tu tens que jogar, vejam bem, tens de estar a jogar, constantemente, isto, para conseguir chegar aos 100 milhões, tens de estar a jogar, ah, 22 mil horas, durante, 916 dias, tendo em conta, que um ano, tem, 365 dias, e isto, tudo há quanto, há 2 anos e meio, 2 anos e meio, então, vejam bem, malta, vejam bem, o FIFA, é uma franquia, que sai, todos os anos, ok? Então, eu compro o FIFA 21, a altura que ele sai, e eu, para conseguir fazer esta equipa, eu preciso de, mais de 2 anos, quase 3 anos, para conseguir, então, nesse espaço de tempo, quase, quase sai, quase 3 FIFA, meu, ahahah, não sei, quase sai 3 FIFA, olha, volta, eu digo já uma coisa, admiro este bacano, admiro este bacano, ah, pá, porque, teve, teve colhões, vão perceber, teve colhões, porque isto é uma realidade, e, é pá, ele, joga FIFA, provavelmente nunca, dos últimos nunca o pagou e etc, mas, é pá, teve tomates para dizer, não, desculpa, isto não está correto. E a polémica depois está na resposta que a EA deu a este senhor. Ok, vamos então à segunda hipótese. Mercado. Monitorizar o mercado. Ok, sim, monitorizar o mercado é que há cartas aqui que tu podes comprá-las a um preço mais abaixo, mas, defenda de quem as põe. Assumindo que haveréis 10 mil coins por trade, trades são trocas, ok, são trocas, I need to make a near 10 mil trades, assumindo que uma trade de 10 capas em, ok, vendendo de 10 em 10 minutos, I will need to trade for, vou precisar de 1650 horas e 69 dias para fazer esse trading, realistic. Ok, como quem diz. Prontos. Então, eu data aqui a terceira hipótese. Assumindo, assumindo que eu preciso de 100 milhões de coins por 12 capas FIFA Points, se pende a ina e tu puxas-se mil vezes 12 capas, isto vai-me custar... É 79.990 libras. Eu não sei quanto é que está a libra. Em FIFA Points, o meu... Jesus! Jesus! Ya, boé. Ok, vocês têm que compreender que... Unit on the Sun, vocês têm que compreender que as opções que vocês colocam na comunidade não são... The Not All or Everyone, nem todos vão conseguir ter essa equipa sem responsabilidade de limites. O que este gajo quis dizer... Desculpem lá aqui as minhas traduções, malta, a minha área é gestão, estão a perceber? Não é tradução. Deixando brincadeiras. Mas o que este senhor quis dizer simplesmente uma coisa. Vocês EA ganham rios de dinheiro à conta disto. Ok? E vocês dizem... Ah, pá, tu consegues fazer a tua equipa de sonho e etc. Pronto, o que este senhor está a fazer, está... A equipa de sonho dele é esta. Isto é, tentamos aqui resumir isto rápido. A equipa de sonho é deste. São 100 milhões. Esta equipa custa. E ele dá-te aqui 3 oportunidades para tu conseguires ter esta equipa. Jogando praticamente 24 horas sobre quase 3 anos. Sempre ali. Não cagas, não mijas, não comes, não pinas. Sempre ali. Sempre ali agarrado ao FIFA. Ou então, vais usar a questão de os trades, trocar. Ou então, pagas. Ok? FIFA Points. E no total, e no final, ele chama a atenção que é preciso... Aí é preciso perceber que o que está a vender, que não é correto. Porque há aqui uma coisa que é muito importante, que é assim... Há muitos putos que jogam FIFA. Muitos putos. E, epá, e é assim... O que é que acontece? Por vezes os pais têm cartões de créditos associados à conta do filho. Então, ele chega ali... FIFA Points, FIFA Points... E já aconteceu isto e isto já foi noticiado. Depois saem... Os pais disparam o cartão de crédito. 3 mil, 4 mil... Foda-se o que é isso. Olha, foi o seu filho que andou a comprar FIFA Points no FIFA. Estão a perceber? Há um pouco isso. The intent you take it, Annabelle. Encouraging the community. Luiz Amonto está... Eu não vou estar aqui a ler mais isto. Agora, o que acontece aqui é o seguinte. Eu queria ver aqui, mas eu não estou a encontrar, malta. Também não quero alargar muito este vlog. A EA respondeu... Eu acho que não respondeu pelo Twitter, mas respondeu por uma reportagem qualquer que houve. Qualquer coisa. E foi de género. Epá. Deitar a água, que isto não é bem assim. E que nem todas as equipas têm os melhores jogadores. E se tu quiseres, pode-se também jogar com o Barcelona, o PSG. Epá. Resimentei concluindo. Cuspiu. Para a tua cara. Para a minha cara. Que todos os anos... Estamos ali a bater 70 euros para este jogo. Por isso é assim, malta. Eu azio. E estou... Epá. Curioso. Os prémios que eu vou ganhar agora, no final desta semana, do FIFA. Não é? Porque nós conseguimos ir ao Futebol Champions. Quase que fizemos 10 vitórias. Tenho rivals, etc. Mas uma coisa é certa, malta. Epá. Será que vale a pena comprar o FIFA 22? Porque eu já disse isto com os meus amigos, aqui do Mil e do Mar. Eu tenho quase a certeza, mas absoluta sintética, que o FIFA 22 vai estar exatamente igual ao FIFA 21, que tu hoje consegues jogar na tua Playstation 5, ou na tua Xbox Series S ou Series X. Eu tenho quase, quase a certeza que... E tomem aqui atenção uma coisa. Nós estamos a falar de consolas novas que estão aí no mercado. O FIFA 21 teve um pozinhos mágicos, não é? Que dá-lhe ali umas melhorias, mas eu tenho quase a certeza que eles vão pegar naquilo. E sai o FIFA 22, equipas atualizadas, e volta a vir toda esta situação do Ultimate Team. E quando eles dizem que é possível teres a tua equipa de sonho, não. Eles estão-te a vender um sonho. Mas não, está, não é possível. Malta, vamos ficar por aqui. Espero que tu tenhas gostado. Comenta aí nos comentários o que é que tu achas desta polémica. E, sinceramente, uma coisa é certa. Nós, eu, tudo este lado, alimentamos este monopólio. E, mais uma vez, a EA ganha milhões, milhões, com este simples jogo. E, neste momento, é o jogo com que ela ganha mais dinheiro. E já não vem de hoje. É uma coisa que já não vem de hoje. Já vem de algum tempo atrás. Ok, malta. Portem-se bem. Temos no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.